Partidores completos, tudo pronto para a partida, sexto páreo do programa Vamos lá, atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa Vai tomando a primeira colocação junto aos paus a competidora Secret Bull Alivrando dois e três corpos de vantagem lá por fora, Big Oil em segundo Lanterna Verde botou terceira em quarto Lá por fora vai atuando a competidora esperta e veloz junto aos paus em German Vai no quinto posto, em sexto Rossas Lotus, em sétimo Los Mares Na última colocação desejada, Danafer Entram pela variante e a Secret Bull acelerou na vanguarda dois e três Big Oil na sua captura em segundo, Lanterna Verde em terceira e em quarto Junto aos paus esperta e veloz Vão se aproximando da curva de chegada Secret Bull já tem próximo dela o Big Oil Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Secret Bull tem vantagem, um curva inteiro de vantagem Avança por fora, Big Oil Vem tentar a primeira colocação, Big Oil vai sacando cabeça e pescoço Lá por dentro o Secret Bull em segundo Avança, acaba por fora, Lanterna Verde E mais um German desgarrada Cruzaram a seta dos 200 do vencedor, o ponteiro é Big Oil Mantém um curva escasso de vantagem, avança lá por dentro A competidora esperta e veloz Vem tentar a primeira colocação, esperta e veloz Avança lá por dentro e cá por fora em German Na ponta esperta e veloz Avança em German, tenta a primeira cruz Uma faixa final, esperta e veloz Cá por fora talvez em German tenha tirado o segundo Vamos aguardar o placar